Falando em gestação, gente, termina aí, hoje, a primeira semana nacional de gravidez na adolescência, viu? O período de conscientização foi criado esse ano pelo governo federal para tentar reduzir os índices de gravidez precoce no país. Uma situação que atinge diretamente a vida de muitas meninas que precisam crescer bem antes da hora. Brenda ficou grávida quando tinha apenas 11 anos de idade. Ela não estava namorando e o relacionamento não deu certo. E quando percebeu, viu a vida mudar de uma hora para outra. Foi um baque, porque na minha cabeça eu pensei que todo mundo iria virar as costas para mim. Eu queria, eu iria ser abandonada. Na época, criança, Brenda não sabia nem o que estava acontecendo com o próprio corpo. E os primeiros sinais da gravidez só foram notados por parentes. Minha mãe estava presa, na época, aí eu fui morar com o meu tio. Aí eu comecei a passar mal, muito mal, até enjooza. Aí minha tia falou assim, ah, você está grávida? Eu falei assim, eu não, eu não sei nem como que é. Minha idade é uma criança. Ela parou de estudar, não conseguiu emprego, mas a vida continuou. E Brenda teve outro filho, hoje com oito meses. Quando eu estava de seis meses, eu arrumei um namorado, que hoje é o meu marido. Que é o pai do meu filho mais velho. E agora do seu caçula. E agora do meu caçula. Porque ele assumiu, então todo mundo fala que pai não é aquele que faz, é aquele que cria, né? A adolescente está casada, mas mora na casa da mãe. Ela divide o pequeno quarto com os filhos e entre brincadeiras e cuidados com as crianças, ela ainda tenta arrumar um tempinho para ela, mesmo que dure muito pouco tempo. A mulher com responsabilidade de adulto ainda é só uma criança. Mas sabe que precisa crescer para cuidar de sua família. Eu com 11 anos, eu queria saber de brincar, de bola, jogar bete no meio da rua. Hoje não. Hoje eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que caçar algum meio de ajudar a minha mãe. Mas mesmo assim, você ainda tem algumas vontades de querer sair e o que mais? Às vezes eu tenho vontade de sair e curtir, mas não dá. Porque eu vou curtir e vou perder um momento do lado dos meus filhos. Então eu prefiro meus filhos do que sair para curtir. Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido reduzir os casos de gravidez na adolescência com ações e campanhas de prevenção. Apesar dos avanços, o número de adolescentes gestantes do país ainda supera índices internacionais. Todo esse trabalho da prevenção, nós focamos no programa Saúde da Escola. Esse ano já sentamos com a educação municipal, a estadual, para priorizarmos as escolas a serem pactuadas este ano. Nossa opção este ano é trabalhar com número menor de escola, mas fazer um trabalho mais frequente com esses alunos dessa faixa etapa. A cada 17 minutos, uma adolescente se torna mãe no Brasil. No mundo todo, uma em cada cinco jovens deu à luz antes dos 18 anos de idade. E nas regiões mais carentes, essa proporção é ainda maior. Segundo o Ministério da Saúde, Arassatuba possui uma média de 10% de mães que engravidam dos 10 aos 19 anos. No ano passado, dos mais de 2 mil nascimentos, 200 foram filhos de adolescentes brasileiras e na maioria dos casos são meninas de baixa renda e pouco estudo. Ele sabe a informação, mas não usa. Quanta gente tem o preservativo na carteira e ele só fica na carteira. O risco de nada vai acontecer comigo. É só a primeira vez. Então, assim, nós trabalhamos com mito de cultura, mito de cultura principalmente dos pais, né? Que tem um... Nós assistimos toda a discussão da questão da escola, até onde a escola vai. Então, assim, todos esses fatores influenciam. Quando a gravidez acontece na adolescência, provoca mudanças que nem sempre têm retorno, tanto no aspecto emocional, social e até físico, transformando a vida das meninas até os ossos, literalmente. Quem engravida antes da hora tem maior chance de apresentar uma doença hipertensiva da gravidez, que é uma doença que pode gerar até convulsões, que é conhecida como eclâmpsia. Tem maior risco de hemorragias, tem maior risco de desenvolver a depressão pós-parto, que cursa com uma rejeição ao bebê, que pode dar um problema grave pra frente, aumentando o índice de doenças psiquiátricas nessa mãe. Então, é um problema que a gente tem e que a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa prevenir a gravidez precoce. No caso da nossa personagem, que participou da reportagem com a gente, quis aí colocar rosto limpo, a mãe autorizou, ela também teve vontade de contar justamente pra sensibilizar outras crianças. Ela é muito amorosa com os filhos, é um grande exemplo porque ela acaba sendo uma guerreira, mas ela com certeza não recomendaria que outras adolescentes ou crianças tivessem aí o mesmo futuro. Por isso que ela resolveu compartilhar com a gente essa história bastante emocionante. viu? E aí E aí